Uma das novidades desse compacto é o seu display de 7 polegadas. Neste vídeo vamos mostrar detalhadamente cada função do mesmo. Bom, a diferença dessa linha XDJ em relação à linha CDJ é que ela não tem botões físicos. Então ela dispõe das mesmas funções, só que se você reparar elas estão todas na tela, certo? Então aqui como um grande multiplayer profissional eu tenho acesso ao waveform inteiro, a visão periférica da música. Mais acima eu tenho o zoom, né? Então aqui eu tenho o search, que se eu pressionar eu vou ter acesso ao keyword keyboard, que se eu digitar qualquer coisa aqui ele me dá... Tem como eu fazer buscas rápidas, certo? Aqui por exemplo ao lado eu tenho o tag list, onde é possível eu adicionar algumas músicas, somente algumas músicas que eu queira de algum playlist. Vamos supor que eu tenha um playlist muito grande, eu queira somente pegar algumas músicas, eu adiciono através do tag list, ok? Então aqui eu tenho a info, que ele vai me dar a informação da música carregada. Aqui é o link info, ele vai me dar a informação do que tiver no link do outro display, do outro multiplayer, aliás. Aqui eu tenho o menu utility, onde me dá acesso a todas as preferências que eu quiser configurar o meu multiplayer. Aqui eu tenho a função perform, que me dá acesso ao reverse, a loops, eu tenho acesso aos hot kills, tem como gravar o hot kill ou chamar o hot kill, certo? Aqui eu tenho o quantize, tenho como eu marcar pontos da música no memory e deletar pontos que eu já tenha feito anteriormente. Aqui também é o que o loop é possível eu aumentar e diminuir o loop e é possível também eu chamar pontos da música, assim como em CDJ 900, CDJ 2000 Nexus, outros equipamentos da linha. Uma das novidades nesse compacto aqui, você tem acesso ao sync, coisa que você já não teria, por exemplo, num CDJ 350. Aqui é o master, que ele indica qual player que está tocando nas caixas, no master. Aqui eu tenho o time mode e o auto kill, assim como em outros, se eu pressionar o auto kill, o time, ele vai funcionar como o liga e desliga do auto kill. Aqui eu tenho o vinyl break e por fim a função sleep, que eu vou mostrar tudo isso funcionando em mais vídeos futuramente. Aqui eu tenho o time mode e eu vou mostrar tudo isso funcionando em mais vídeos futuramente.